Fala galera, bem, estamos aqui com mais um vídeo, galera, hoje estamos aqui pra fazer um vídeo E nós estamos aqui no Scary Storm, e é isso aí, estamos aqui no Scary Storm E nós só temos muitos jogos aqui, temos aqui o ciclo do fracão, palhaço, né, o palhaço do mal Temos aqui a história da Blood Mary, a glória do banheiro A gente não vai no ciclo, a gente vai na glória do banheiro Então deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de hoje para receber todas as novas aventuras E vamos conhecer essa história da loura do banheiro No robô Olha, tem que ir Tem que ir no inglês, né, não sei Tá, tá pedindo um desafio E ela falou que já fiz É, eu não vou escolher Ai, eu não vou mandar um gatinho para invocar a loura do banheiro, não Eu duvido você invocar a loura do banheiro A gente vai ter que invocar a loura do banheiro, vai assistir a loura do banheiro? Meu Deus, será que ela vai pedir para invocar a loura do banheiro? Não acredito, mano Deixa o like para a gente não invocar a loura do banheiro Você sabe como eu vou colocar a loura do banheiro? É só bater três vezes na porta Dá descarga três vezes E falar loura do banheiro três vezes na frente do espelho Loura do banheiro, loura do banheiro, loura do banheiro, né gente? Então, bora logo Vai ter que ir a cavela Depois, né A gente tem que apagar a chuva da casa A gente vai apagar a chuva Ah, eu tô com medo Eu tô com medo, eu quero que não Não, não tenho medo, galera Só um bolo Aqui não comi nada Eu tô com muito bastante mal que a gente pegou Vou pegar a chave aqui E eu acho que as duas E tá falando que as duas vezes tá lá na cozinha Então, vamos lá na cozinha, né? Olha, tem aqui ó Legal, hein? Meu Deus Achei umas belas Caraca, tô achando muita belas, cara Galera, quando eu achar as quatro belas, já volto Galera, consegui eu aqui pegar todas elas depois de muito tempo Quer dizer, não Depois de muito tempo não Eu vou pôr rápido aqui Agora eu vou pôr a casa delas E ligar Deixa a porta Perce a porta Agora eu só bato na porta Tá ficando três vezes Pronto E agora eu só colar três vezes na frente do espelho agora, né? Eu acho que é isso, né? Bora logo Só bato três vezes na porta Só bato três vezes na porta Bato a casa três vezes Só uma manhã três vezes no espelho O que tu faz agora? Eu vou pôr com a casa do espelho agora, né? Eu vou pôr com a casa do espelho agora, né? Caraca É isso aí? Não Eu tenho que fazer o que? Um galo? Eita Uma filheta Eu vou usar Está costumando bater na porta Loura do banheiro Loura do banheiro Loura do banheiro Loura do banheiro A loura do banheiro, galera A loura do banheiro Olha para você aqui Saia Abre a porta Abre 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 a porta Que legal Abre a porta Abre a porta Que legal Abre a porta Nossa Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal Abre a porta Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,